Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, tá bom meus amores? Gente, no vídeo de hoje, né, vai ser a primeira faxina do mês, tá bom gente? Vou dar faxina aqui em casa, tá precisando, né? Vou lavar também o chão, tá bom? E meus amores, eu queria pedir para você não pular o vídeo, tá bom? Você sabe que esse é meu trabalho, né, meus amores? Eu queria indicar para vocês o canal da Maria Santos. Gente, se vocês gostam de canal simples, humilde, como eu sempre digo para vocês, eu gosto de canal assim, humilde e pequeno ainda, né, meus amores? Assim como o meu, que eu também não sou grande não, tá bom? Então, eu queria indicar o canal dela para vocês. Lá ela grava rotina, faxina, comprinhas, ela é mãe de duas crianças, tá bom meus amores? Então, vamos dar essa força a ela, ela está na luta aí para bater os três cadela, ela está bem pertinho já, meus amores, tá bom? Gente, a pessoa é muito humilde, humilde, mostra a vida real dela, vocês vão amar o conteúdo dela. Eu sei que vocês amam os canais assim simples, né, como vocês deixaram aí nos comentários, que adoram canal simples, então vocês vão gostar o dela. Vamos lá, gente, dessa força a ela já foi monetizada, graças a Deus, porque ela merece muito, né, a cartinha dela já chegou, agora só falta ela bater os cem dólar para ela poder estar recebendo o dinheirinho dela do YouTube, né, então eu queria muito que vocês ajudassem ela, gente. Se vocês vão lá no canal dela, vocês vão entender o que eu estou falando, é uma mulher muito merecedora, uma pessoa muito guerreira. Eu, particularmente, amo o canal dela, tá certo? Então, meus amores, lá também tem comprinhas, tem bastante faxina, só conteúdos que vocês gostam, gerado a dona de casa, tá bom? Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo e vou dar uma forcela aí também fixando nos comentários. Oi, pessoal, eu estou passando aqui no Pento da Região ligeirinho para pedir para vocês estarem conhecerem meu canal. Lá eu gravo de tudo um pouco e mostro minha realidade, e é muito importante para mim mostrar minha realidade com duas crianças. Estou na luta para bater os 3K, eu espero vocês lá. Se vocês sentirem o coração de gostar do meu canal, se inscreve para estar me acompanhando, deixa seu comentário porque eu vou responder todos e vai ser todos bem-vindos. Vão lá para estar me dando essa força e o link vai estar aí na descrição do vídeo da Regiane. Um beijo. Vamos lá, por favor, ajuda a Maria a bater os 3K dela, falando lá, vim pela Regiane Souza, que eu vou estar lá vendo os comentários de vocês. Eu fico muito feliz, gente, quando vocês vão nesses canais que eu estou indicando, como vocês sabem, vou falar uma vez para vocês, né? Isso é prova que vocês gostam do meu trabalho, tá bom? E essas pessoas que eu divulgo, né, vão me indicando para outras pessoas divulgarem comigo, tá bom, meus amores? E vocês me ajudam e ajudam elas também, tá certo? Meus amores, ó, o estado da cozinha está assim, muito tarde para lavar, né? Aí, gente, ó, já está começando a manchar já, ó. Não sei o que é esse aqui. Aqui, meus amores, ó, eu vou colocar mesmo, tá bom? Cerâmica. O ruim é que vai precisar daquela maqueta, né? Eu acho que maqueta é muito caro, não sei. Vou pedir para o meu esposo ver se alguém tem, né? Porque, como eu falei para vocês uma vez, que as pessoas, às vezes, têm as coisas no empresto, né? De má coração. Então, mas nós vamos colocar, em nome de Jesus, a cerâmica aqui, menos daqui, né? Eu acho que umas seis, quatro, cinco, não sei. Dá aqui, né? Deixa eu ver. Vai depender do tamanho, né, meus amores? Então, vamos colocar daqui para baixo, né? A cerâmica fina, para não sujar, para não ficar feio, como vocês falaram. Assim, ó, prato para lavar aqui. Aqui também, tudo é panela para lavar. Gente, você acredita que sem querer eu fui botar a chaleira aqui, né? Porque na pirão das coisas tudo. Aí, bateu no café aqui que eu fiz hoje, ó. Aí, o café derramou aqui, ó, em cima do fogão, gente. Olha aqui, ó. Caiu na parede, derramou ali no chão. Eu vou ter que lavar aqui o chão agora. Você já acredita? Porque eu sou linhas de formiga. Desastre mesmo, gente. Virei aqui a panela, caiu para cá. Caiu na parede aqui, está até manchada aqui de café, ó. E caiu ali, ó. Deixa eu estar usando para vocês, ó. Café no chão. Vou ter que lavar, gente. Caiu agora, na hora que eu estava ajeitando aí. Tá bom? Aí, eu vou... Eu vou lavar aqui os pratos. Organizar aqui. Daqui a pouco, eu mostro como é que está o outro cômodo para vocês, tá bom? Porque o Gustavo e a minha esposa estão dormindo. Mas daqui a pouco, eu mostro para vocês. E aí, eu mostro para vocês. E aí, eu mostro para vocês. E aí, eu mostro para vocês. Meus amores, eu queria falar uma coisa para vocês. Um assunto assim, meio desconfortante, sabe? Meio desconfortável. Eu sei, meus amores, que vocês sempre dizem assim. Regiane, não liga, não. Entrega a Deus. Tem gente do coração ruim. Realmente tem, né? Gente, ultimamente, tem uma pessoa me atacando no comentário, sabe? Falando, meus amores, que tem nojo de mim, que não gosta de mim, meus conteúdos são uma bosta, né? Como ela falou. Conteúdos são uma bosta. Manda o meu esposo procurar o que fazer. Só porque o meu esposo criou um canal de jogo. Gente, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer que só porque o meu esposo tem um canal de jogo, ele não trabalha isso. Isso não tem nada a ver, não, gente. Ele criou um canal porque ele gosta de jogar. E você sempre fala aí nos comentários. Regiane, pede pro teu pai, pede pro teu esposo criar um canal pra ele. E aí ele uniu uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Minha esposa faz bico. Quando aparece, ele faz. Como eu falei pra vocês, já colocou o currículo no rumo de empresa aí. Mas emprego tá difícil demais, gente. Tá só esperando ser chamado. Tá bom? Olha aí, ó. Vocês estão ouvindo? Carro da economia, gente. Vendendo rodo e vassoura, essas coisas. Gente, me criticando tanto, sabe, assim, com ódio tão grande de mim. Né? Com ódio tão grande de mim. Porque eu não entendo, gente, o que é que eu faço com essas pessoas, pelo amor de Deus. Eu não entendo não, gente. Eu tento, assim, não trazer isso pro canal. Entendeu? Mas eu gosto de me desabafar pra vocês. Eu gosto de abrir o coração pra vocês. Entendeu? Eu não entendo, gente, o que é que eu faço de ruim com essas pessoas. Entendeu, gente? Eu não entendo porque, gente, aqui eu só trago minha realidade pra vocês. Eu só trago minha rotina, né? É... Compartilho minha vida com vocês. Eu não mexo com ninguém pra pessoa ter tanto ódio de mim desse jeito. Me fala. Pelo amor de Deus, meus amores. E, gente, parece... Tá com o perfil de uma mulher, né? O perfil de uma mulher. Não sei se é mulher ou é uma. Mas eu acho que é mulher, né? Não sei. O nome de uma mulher. Eu bloqueio essa pessoa, sabe, gente? Eu resolvi trazer isso pra vocês. Pra vocês verem o que é que a gente YouTube passa. Entendeu? É muita ameaça. É muitos comentários. Recorra mesmo que dói. Aí passa pros filhos da gente, gente. Que é a dor insuportável quando passa pros nossos filhos. Né? E eu não sei, gente. Eu dou o meu máximo, meus amores. Eu dou o meu máximo pra estar trazendo conteúdo pra vocês. Eu dou o meu máximo pra estar gravando pra vocês. Pra ser tratada desse jeito. Me dê bem, meus amores. Porque eu tenho um Deus maior do que tudo na minha vida. E Ele me protege de todo o mal, entendeu? Isso aí eu não me preocupo. Porque Deus não vai deixar nada de ruim acontecer comigo. Só tenho fé. Né? Mas pra que, gente? Tanto ódio de mim desse jeito. Pra que esse ódio, o que é que eu tô fazendo? Pelo amor de Deus. Eu não entendo. Não, gente. Parece assim. Eu acho que é o inimigo mesmo, sabendo. O inimigo vê que uma coisa tá dando certo pra gente. Ele vem e tenta destruir. Entendeu? Mas é só desabafo pra vocês, gente. Porque eu gosto, sabe, de tirar isso um pouco de mim. Compartilhar, entendeu? Porque se eu guardar só pra mim, eu fico assim, ó. Entendeu? Mas isso não me faz desistir, gente. Não me faz. E pelo contrário, como eu sempre falo pra vocês, me deixa mais forte. Mas que doer, dói, né? Porque a gente não tem um coração. Eles não tem, não. Mas a gente tem um coração dentro da gente. E isso dói. Vai dizer que não dói. Que dói, sim. Mas desistir, ó. Nunca. Bota isso na cabeça de vocês. Desistir jamais. Entregue a Deus, né? Porque eu faço. Eu desabafo com vocês, mas falo com Deus. Deus tá na tua mão. Essa pessoa tá na tua mão. Porque o senhor tá vendo que eu não tô fazendo nada com essa pessoa. Pelo contrário, né? Só tô sendo atacada por uma coisa que eu nem tô entendendo. Tá bom, meus amores? Me desculpa ter falado isso pra vocês. Ah, gente. Mandando procurar o que fazer. Eu já faço. Eu trabalho aqui no YouTube. Eu sou dona de casa. Tá bom? Eu trabalho em casa. Então, é isso, meus amores. Me desculpa mais uma vez pelo desabafo. Tá certo? Só quis compartilhar um pouco com vocês. É... O que eu tô sentindo. Que eu já chorei. Eu já comecei com meu esposo. Já chorei com meu esposo. Porque eu fico sem entender tanta raiva de mim, assim, que essa pessoa tem. Eu não entendo. Não entendo, não. Mas é assim mesmo. Deus tá na tua mão. Tá bom, meus amores. Me desculpa mais uma vez. E bora lá cuidar, né, gente? Gente, eu vou mostrar a realidade aqui mesmo dessa casa. Ah, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês onde é que meus filhos dormem. Tá bom? Porque tem gente também dizendo que meus filhos dormem no chão. Meus filhos não dormem no chão porque eles não são cachorros. Entendeu? Se você escolher meu filho dormir em cama e chão, eu dormia no chão e eles na cama. Tá bom? Então, você presta muita atenção no que você tá falando. Preste atenção muito porque você tá falando coisas que magoam muito. Entendeu? E você não me conhece. Você, eu acho que você não me acompanha pra tá falando isso. Tá certo? Pronto. Ó, gente. Nessa rede aqui, o Gustavo que dorme, meu menino. O Gustavo dorme nessa rede. A Luísa tá aqui. Dá oi, mãe. Oi. Gustavo dorme nessa rede. Nessa rede aqui, gente, quem dorme é a Luísa. A Isabela tá aqui. Gustavo dorme aqui. E eu, meu esposo e meu bebê dormem na cama. Às vezes, gente, que o meu esposo fica assistindo filme até não sei que hora, ele dorme na rede e a Lu... O que é, Lu? Como é? Like. Aí a Lu dorme comigo e a Isabela na cama. Tá bom? Mas é aqui, meus filhos. Não dorme no chão. Tem as redinhas dele. Tudo no tempo de Deus, tá bom? Eu vou comprar triliche deles. Mas é tudo no tempo de Deus. Quando Deus quiser. Não é nada no meu tempo e nem no tempo de ninguém. É no tempo de Deus. Porque as pessoas veem que uma trilichezinha precisa de colchão. É triliche com três colchões e não é baratinha. Tá bom? E é isso, meus amores. Meus filhos dormem aqui. Só essa miudinha aqui que dorme mais eu na cama e mais o pai dela. Né, Pitú? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui, meus amores, ó. Limpeu o fogão. É um fogão limpo, né? Pia limpa, meus amores. Olha o tanto de prato que eu lavei. Tá certo? Agora, gente, eu vou cuidar aqui, né? E lavar o chão. Como vocês sabem, caiu o café ali do outro lado. Então eu vou lavar aqui o chão. Vou também dar uma organizada aqui na armada. Dá uma limparada, tá bom? Tchau, tchau. 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 Meus amores, eu já arrumei aqui a cama, tá bom? Aquelas roupas eu já drovava. Agora eu vou varrer o chão aqui e lavar, tá bom? Vocês estão organizando aqui a cômoda pra mim, tá bom? Organizando umas coisas ali em cima, gente. Aí eu vou agora maquiada da cozinha todinha, ó. Tá bom? Aí, como vocês viram, né? Fica assim sujo porque lá é piso grosso, né, meus amores? Aí é por isso que fica assim sujo, tá bom? Aí eu vou organizar as chinelas ali e tacar água aqui com sabão e que boa. Música Música Gente, gente, ó, já lavei aqui, ó. Tá bom? Agora, gente, eu vou tá enxugando aqui com paninho. Eu tenho um golpe, sabe, gente? Mas eu vou colocar um paninho aqui na vassoura. Que é pra enxugar, né, fica melhor. Tá bom? Já coloquei aqui um pouquinho de amaciante. Que eu vou botar amaciante. Tá bom? Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, finalizei aqui, tá bom? Meu esposo me ajudou aqui. Ele lavou o banheiro todinho, organizou a prateleira, lavou o pio, dá uma faixinha no banheiro pra mim, né? Aí, gente, eu já organizei aqui. Tá tudo limpinho. Já drobei as roupas, já coloquei ali na prateleira, já coloquei nas gavetas dos meninos. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficou. Aqui, meus amores, ó, cama arrumadinha, tá certo? Tudo limpinho. Aí, tá ali, ó, organizei as roupas ali já, minha e do meu esposo. Cômeda organizada que ele organizou pra mim também, ó. Tá bom, ó? Olha o celular dele. Tudo organizado. Aliás, roupa que tem pra mim lavar, que tem umas de molho, né? E tem essa daqui pra mim lavar agora. Que é a caixa do meu fogão, né? Ali onde eu gosto do meu sol, o ventilador, ó, chão limpinho. Tá certo? Mesa organizada. Vou mostrar aqui o banheiro pra vocês. Aqui, gente, eu fiquei botando aqui boa, aí tá largando. Eu passo o que é boa no chão, né? Aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele organizou tudo aqui, ó. Banheira, prateleira, tudo organizada. Lavou a pia. Aqui também, ó. O chão bem limpo. Tudo limpinho aqui, ó. Tá bom? O vaso sanitário limpo. Ali o negocinho do lixo. Tudo organizadinho. Tudo limpinho. Graças a Deus. Vou mostrar aqui pra vocês agora. A visão daqui. Você já sabe, né? Como é o gatinho. Tudo organizado, ó. Minha limpozinha. Tudo perfeitozinho. Vou usar a cozinha, ó. Já organizei aqui, ó. Quebra o ato que eu fiz. Tá tudo limpinho aqui, gente. Ó, deu uma organizada aqui dentro também. Tá tudo sujo. Organizei. Tá certo? Tudo limpo, meus amores. Ó, a pia limpa. Ó, tudo limpinho. O fogão, ó. Sujou de novo, gente. O fogão. Eu fui tampar a panela do arroz, né? Gravando ali pra vocês. Lavando o chão. Tampei a panela do arroz. O fogão sujou tudo de novo. Fudei que limpar de novo. Falta só a mistura fazer. Mas tá tudo organizado, ó. Como vocês viram lá, deu o chão. Tá tudo limpinho. Tudo limpinho mesmo. Graças a Deus. Tá bom? Pronto, meus amores. Eu já mostrei pra vocês como foi que ficou aqui, tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.